Dando sequência no TVC, nós vamos direto para as ruas? Tá tudo pronto, Jacó? Olha ela aí! Olha ela aí! Beatriz Benedetti vem trazendo as informações, né, direto das ruas de Três Lagos, pra falar de IPVA. Teve mudança, Bia, ou não? Olá, Israel, bom dia! Então, a gente tá com uma novidade boa, agora para todo mundo que tá, né, que tem os veículos, quer que o IPVA, então, tá com desconto. O pagamento do IVA de 2023, ele vai continuar com desconto de 15% aos proprietários dos veículos usados. O governo do estado, ele publicou, né, essa notícia, essa informação na última sexta-feira, no dia 18, e além disso, também tá dizendo que você pode parcelar o valor em até cinco vezes. Então, o decreto destaca que o pagamento em parcela é única, ele deve ser efetuado até o dia 31 de janeiro. Já para as pessoas que optarem por parcelarem até cinco vezes, o valor inferior tem que ser de R$ 30,00 para o caso de motocicletas, e de R$ 55,00 para os outros veículos. Então, esse será o valor mínimo. A primeira parcela deve ser paga dia 31 de janeiro, então, para quem optar por fazer essa divisão. A segunda, dia 28 de fevereiro. A terceira será dia 31 de março. A quarta, dia 28 de abril. E a quinta, no máximo, até o dia 31 de maio. Caso tenha algum atraso nesse pagamento de qualquer parcela, implicará na atualização do débito e acréscimo de juros, multa ou mora. Para mais informações sobre, então, o IPVA, como vai ficar, dúvidas sobre o pagamento, essa notícia também está no nosso portal RCN67, então, qualquer dúvida, é só acessar o nosso portal, que lá tem todas as informações. Eu volto com vocês, Rael. Rael. Rael.